Tá Sabendo? Seja muito bem-vindo ao Tá Sabendo e ó, eu já começo a falar de polícia no programa. Você fala, Tiago, você mudou o estilo do programa? Não. Porque a notícia de polícia envolve uma celebridade, envolve uma pessoa muito querida e eu tô falando da jurada Flor do Silvio Santos. Você lembra que os ladrões invadiram a chácara da Flor na cidade de Limeira? Ela mora em Limeira, mora ali na região de Limeira e o que aconteceu? Um sujeito começou a sacar que ali era a casa da Flor e que tinha pertences pessoais. Só que eu tenho uma boa notícia. O sujeito, depois das buscas da polícia civil e militar, foi detido, tá preso. Quem vai contar pra gente é a própria Flor, que fez um desabafo exclusivo ao nosso programa. Então daqui a pouco eu vou mostrar pra você. Antes eu vou mostrar, a produção, por gentileza, posiciona aí a Flor pra todo mundo lembrar o que aconteceu na casa dela e quando ela falou conosco pela primeira vez. Dá o freio aí. E ele tentou entrar e nós estamos em reforma na casa, né? O pedido tá até lá atrás. Nós estamos, a cerca elétrica, no único lugar que não tem, que é na divisa com o meu vizinho, foi por onde ele entrou. Eu tinha os fios só, que eu tô instalando. Quando deu uma e dez da manhã, ele invadiu a casa e falou, abre que eu vou matar vocês, é melhor você abrir agora. E eu segurei a janela, mas ele destruiu, porque a janela nós já tiramos. Ele destruiu as janelas de alumínio, ele arrancou todas as folhas da janela e entrou no quarto. Nisso que eu vi ele entrando, eu nem peguei o celular, porque o meu celular tava consertando. Então tava o celular da Iris. Aí eu corri pra cá e tranquei o quarto. E vim tentar tranquear essa porta que tava aberta, porque nunca ninguém entrou aqui. Aí ele saiu do quarto e ele veio aqui, ele quebrou aqui com o meu notebook. Ele já tava com o pé lá dentro, eu empurrei ele, que tá cortado a minha mão, meu dedo. Eu machuquei um pouco, o lábio já melhorou, que eu tô pôndo no gelo. Ele cortou aqui. Aí ele falou, eu vou matar você o tempo todo, eu vou estuprar vocês, eu vou matar você. E aí a gente já fez o B.O., ele já tem passagem na polícia. E ele falou que ele vai voltar pra me matar. Ele voltaria, Flor. Sabe por quê? Porque ele tá detido, tá na prisão. Esse vídeo a Flor fez pra gente, mostrando os bastidores, quando ela tinha sobrevido. Você viu o lábio dela, como é que tava ruim? Agora eu tenho um novo vídeo, um novo desabafo da Flor. Por quê? O sujeito foi preso. Eu vou mostrar pra você todos os detalhes, eu vou dar um recadinho e volto já. Pera aí. Olha, e aí eu tô de volta pra gente falar da Jurada Flor, que passou maus bocados na chácara dela em Limeira. Aí você fala, Thiago, o que que aconteceu? Eu não tô lembrando. Eu vou explicar pra você. Ela tava quieta na casa dela, aí o sujeito percebeu a fragilidade da segurança. Percebeu que tinha um laptop. E olha, através dessa porta de vidro, que ele quebrou, ele conseguiu entrar na casa da Flor. Só que a Flor, ela decidiu brigar com ele. Não pode brigar com o bandido. O cara saiu da casa da vizinha e pulou na casa da Flor. E aí, nessa briga, nessa agressão, nesse segurar de portas, a Flor foi agredida. Inclusive, dá uma olhada no tamanho do lábio da Flor na época. O cara é um covardão, né? Porque ele só pode ser um covardão. O assaltante já é a coisa mais desprezível que pode ter na face da terra. Ainda brigar e bater e humilhar uma mulher, esse sujeito tinha que estar preso. E graças a Deus, eu tenho boa notícia pra falar pra vocês, porque ele foi preso, sim. Tá vendo a casa da Flor? Toda revirada, porque o cara queria tudo. Tudo que era de valor, ele queria levar da Flor. Ele achava que a Flor tinha joias, ele achava que a Flor tinha quantidade em dinheiro. Só que uma das coisas que ele conseguiu subtrair foi o laptop da Flor. Agora, deixa eu falar um negócio pra você. A Flor, que é uma pessoa muito conhecida, que é uma pessoa muito querida, ela falou assim, ô Thiago, eu tenho uma boa notícia pra te contar. E eu falei, ô Flor, mas qual é a boa notícia? Você vai ganhar um quadro no programa do Silvio Santos? Você vai participar das novelas infantis da emissora? Não, Thiago. A notícia é melhor do que isso. É que o sujeito que assaltou a minha chácara, ele foi preso. E graças a ajuda também de vocês da imprensa que ficaram em cima do assunto. Olha, Flor, essa é só nossa obrigação, reportar tudo que tá acontecendo. Agora a gente tem que dar parabéns também pra polícia, que conseguiu colocar o sujeito atrás das grades. E a própria Flor, de forma exclusiva, mandou pra gente um vídeo falando o que de fato aconteceu com a prisão do rapaz. Coloca aí. Oi, Thiago, lindo, meu amigo. Ai, Thiago. Oi, Flor. Tô aqui tão feliz hoje pra dizer pra você que o bandido Henrique, que entrou na minha casa, foi preso. Boa. Eu quero agradecer muito você, o carinho de você, da RedeTV. Quero agradecer a polícia de Montemor, o investigador Vânia, que prendeu ele. Parabéns. E eu tô muito feliz. Ele já tava andando no bairro de novo, já tava voltando, cometendo os mesmos crimes, mas a investigação foi séria e a justiça foi feita. Então ele não tem mais ninguém pra machucar dentro da cadeia. Se ele tentar, aí é o problema dele, lá dentro é fogo. Um beijo grande pra você. E é bom que, do momento que eu não fiquei chorando, murmurando, e nem com ódio, eu fiquei nos primeiros dias muito brava. Mas depois eu procurei não pensar nisso, tirar isso, fiz os exercícios que eu pude, fiz relaxamento, me desprendi da situação, não fiquei vivendo com medo, só fiquei alerta, muito alerta, porque ele tava solto, obviamente. Mas hoje é bom a gente ficar em alerta sempre, viu gente? Quando chegar em casa, olhar em volta, ver se não tem ninguém. Eu terminei as obras da cerca, coloquei mais segurança na casa. Então eu aproveitei uma situação ruim e fiz dela uma situação boa. E a justiça acabou sendo feita. Eu deixei tudo na mão da polícia de Montemor, pedi pra Deus guiá-los e deu tudo certo. Um beijo grande, obrigada pelo carinho, viu? Valeu, lindo. Obrigado, viu Flor? Eu fico muito feliz que tudo terminou bem, e fico muito agradecido também nessa sua menção em falar que a gente ajudou. Muito obrigado você pela confiança e parabéns à polícia de Montemor por ter colocado o sujeito aonde ele merece, que é ficar atrás das grades. Agora, por falar em confusão, deixa eu falar um negócio pra você. O que acontece quando existe uma cantora famosa que decide pagar 22 mil reais por um beijo do Lucas Lucco? Você acredita nisso? Não, eu vou falar pra você e quando eu falo eu provo. Por quê? A cantora tava participando de um leilão beneficente. E aí uma das ofertas era um próprio beijo do Lucas Lucco. Ela começou, ela falou, meu Deus do céu. Começou com 10 mil reais. Aí ela falou, 10 mil reais? Eu pago. Aí veio outra pessoa, falou 12. Eu pago pelo beijo do Lucas Lucco. Aí veio outra, falou 15. Eu pago pelo beijo do Lucas Lucco. Aí a cantora, que é poderosa, que é arretada, ela falou assim, eu pago 22 mil reais. Aí começou aquele, é, começou aquele silêncio no salão. E aí um olha pra cara do outro, vai, vai, vai. Você vai? Não, não, mais que 22, eu não posso. Vou onerar minhas dívidas. Não, não. E aí a cantora, aqui ó, 22 mil reais. Vocês sabem de quem tá falando? Não? Então, o que que acontece? Quando você fala assim, 22 mil reais no beijo do Lucas Lucco, eu posso provar pra vocês que teve uma pessoa que beijou o Lucas Lucco e não pagou nada. E é homem. Aí você fala, Tiago, homem? É homem. Porque assim, quando o Lucas Lucco leilou o beijo dele, poderia ser pra homem ou pra mulher. Entendeu? Qualquer um podia participar. O importante é que pagasse o dinheiro pra caridade. Olha o homem que beijou o Lucas Lucco e não pagou o real. E já já eu vou mostrar pra você quem é a cantora. Coloca aí. Beijo. Aceleram, se confiar. Olha lá. Se confiar. Vai, vai, vai. Bota o outro lado. Ele vai se levar. Vai, vai, vai. Olha lá. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Beijo. É o David Brasil. Aí você fala, Tiago, foi o David Brasil que pagou os 22 mil reais? Não, isso foi só uma brincadeira. Eu tenho o beijo pra você da cantora famosa que desembolsou essa grana. 22 mil reais. E vou mostrar pra você. Tem vídeo também. Vou mostrar todos os detalhes. Você pagaria 22 mil reais por um beijo do Lucas Lucco? A cantora pagou. O que aconteceu? Existiu um leilão beneficente. Porque a Sabrina Sato, ela lançou a sua ONG, a sua fundação. Assim como a Xuxa Meneghel tem a fundação, agora a Sabrina Sato tem a fundação. O Neymar também tem a fundação. A Sabrina Sato também tem a fundação. E aí ela começou a ligar pros famosos e falou, ô gente, Caio Casso, você não pode vir aqui? Aí o Caio Casso foi. Você não pode vir aqui, Lucas Lucco? Lucas Lucco foi. Você não pode... E todo mundo foi lá no leilão beneficente da Sabrina. Aí ela também falou, gente, vocês não podem ofertar nada? Aí o Lucas Lucco falou assim, ó, o que que eu posso ofertar? Eu não sei. Uma calça, um boné. Aí a Sabrina falou, um beijo. Aí ele falou, ah, pode ser um beijo. Pode ser, vamos leiloar um beijo? E o Lucas, num primeiro momento, ficou constrangido. Porque ele falou, ô Sabrina, e se ninguém pagar pelo meu beijo? Você vai colocar quanto de lance? Não, 10 mil, Lucas. Não, 10 mil reais? E se o pessoal não pagar? Aí eu vou ter que pagar eu mesmo pra evitar um magafe, né? Não, fica tranquilo, vai dar certo. E aí tinha muita gente famosa. E os famosos começaram, ah, não, vamos lá, como se fosse bingo. Sabe, leilão? Ah, levanta. Isso, isso, isso. Eis que a cantora baiana falou assim, eu pago 22 mil reais. Você quer saber quem é? Posso colocar o vídeo? Tem o vídeo? Então coloca o vídeo e daqui a pouco eu conto pra você. Quero ver se você vai matar a charada. Põe aí. Vamos lá. Um, dois, três, isso. Capricho, tira a mão. Olha lá. Vai, 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 vai. Olha lá. Vai, Lucas. Beija logo. Olha lá. Enche essa língua de saliva. Vai, vai. Olha o porchat falando, ó. Vai, Aline, todo mundo quer ver esse beijo. Vai. Eita. Viu? Eita. Viu? Viu? Ah, que xoxo. Eita. Não, 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 não. Viu? Viu? Era, não. Senhora Aline Rosa, ex-vocalista da banda Cheiro de Amor, uma pessoa que eu gosto muito, é um pique, já saiu de um trio elétrico dela lá em Salvador. Mas posso falar um negócio pra você, Aline? Eu sei que você tem fôlego, porque você faz o circuito Barrondina, você faz o circuito em sete horas, entendeu? Um percurso de três quilômetros e meio. Mas não é justo, porque era o selinho por vinte e dois mil reais. Você tascou um beijo de língua no Lucas Lucco e só pagou o selinho. Eu acho que agora você tinha que pagar pelo menos o dobro, porque o combinado... Olha lá, você reparou? Reparou que tem língua ali na história? Não foi só um beijinho, só um estalinho, não. Quem é essa daí? Anitta? Aline Rosa? Não. Essa foto não tá bonita com essa moça do microfone do lado, não tá bonita. Não é possível. Não é possível que seja a... Não, não facilitou. Essa aqui que eu tô falando, quer ver? Essa aqui, ó. Essa, quem é essa moça? A Kéfera? Não é possível que... Olha, ó. Um fotógrafo não gosta da Kéfera, aquela youtuber famosa. Não gosta, porque ficou muito, muito esquisita. Agora, Aline, paga o resto aí que não é justo. Agora, posso falar um negócio pra você? Quando a gente fala em cantor, a gente fala em cantor que canta de verdade. Só que fizeram uma maldade com uma cantora brasileira, por quê? Ela foi se apresentar e aí o pessoal falou assim, ó. Eu vou tirar a base, que é o acompanhamento musical. Eu vou tirar a banda e vou deixar só a voz. Vocês sigam falando aí, a torto e a direito, que ela é a maior cantora do Brasil, que ela é muito boa. Eu quero ver se vocês provam. Eu tô falando da Anitta. O sujeito... E olha, isso vazou, eu acho, que lá da produção do canal Acabo. Por quê? Porque o sujeito começou a perceber. Ele tava escutando e falou assim, não, ela canta isso ao vivo. Eu vou colocar na internet, porque eu quero que o Brasil veja que ela não canta tão bem quanto as pessoas falam. E aí, ele colocou um vídeo na internet e esse vídeo tá rolando e dividindo opiniões. Eu quero, inclusive, mostrar pra vocês. Mas eu ainda, eu devo ser franco, eu não assisti o vídeo e quero saber se a Anitta canta bem ou canta mal. Eu já fui no show da Anitta e eu percebo que ela é afinadinha, que ela canta bem. Agora, se o vídeo tá dizendo que ela não canta tão bem assim, coloca aí. Vamos assistir junto. Vem na bondade, com vontade, chega e encoste em mim. Hoje o cara, eu só sabe que eu gosto bem. Eu dei mentira certo em você. Deixa que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar então. Eu não sou de fazer muita pressão. Mas eu vou ficar na tua mão. Se você quiser, não pode vacilar. Pra te dominar. Vira a tua cabeça. Eu vou continuar te provar. Pra escandalizar. Dar a volta por cima. Não vou parar até te ver. Não é possível. Vem na bondade, com vontade, chega e encoste em mim. Olha aí, parabéns. Você sabe que eu gosto assim. Ah, ah. A gente sabe viver, conviver. Gente do céu. Não é de tecer, amanhecer. Eu e você. Eu e você. Não é possível. Não é possível. Gente, vocês têm certeza que esse é o vídeo da Anitta? Eu fui no... Esse é o áudio da Anitta. Eu fui no show. Ela não cantava desse jeito. É diferente. Aliás, você quer ganhar uma boa grana? Papel e caneta na mão que eu vou te dar a dica, viu? A promoção ligou e ganhou da RedeTV. Ô, gente, peraí. A Anitta, inclusive, ela foi com um short muito curto. E aí eu tava prestando mais atenção na... Na qualidade. Não é? Da Anitta. E acabei vacilando. Mas, num determinado momento, eu escutei que ela tava... Ofegante. Acho que de tanto dançar. E o que que é isso? Ah, o Rodrigo, que é o nosso DJ aqui, que é o nosso sonoplasto, ele tá falando assim pra mim. Ô, Thiago, o que que acontece no meio... Vai falando, Rodrigo, que eu vou passando pro pessoal de casa. O que que acontece? É que existe um programinha no computador que se chama Pro Tools. Tá? E aí esse Pro Tools, ele vai equalizando a voz da celebridade. Eu não acredito. Então eu posso ser cantor, Rodrigo, se eu quiser? Não exagera. Não, tudo bem. Então tá tudo certo. Eu continuo apresentando o programa, eu continuo compartilhando informações. Mas, gente, presta atenção. Eu vou colocar de novo. A Anitta que a gente conhece, aquela que canta bonitinho, afinadinho, parece que não canta tanto, não. E, ó, aproveita e vai participando da promoção Ligou, Ganhou da RedeTV, viu? Esse é o número que você tem que ligar. E, ó, os prêmios estão todos aqui. Tem prêmio de 500 reais, tem prêmio de 20 mil reais, tem prêmio de mil reais. E prêmio de 50 mil reais. Coloca a Anitta cantando aí. Ó, tá doendo no meu ouvido. Coloca aí. Vem na moda de contato, te encostei em mim. Hoje o cara, você sabe que eu gosto bem. Eu dei meu tiro certo em você. Ela desafinou. Deixa que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar. Ó lá. Pra chegar então. Eu não sou de fazer muita pressão. Muito bem, ela dança, vai. Eu vou ficar na tua mão. Se você quiser, não pode vacilar. Ó lá. Pra te dominar. Vira a tua cabeça. Eu vou continuar te provar. Caramba, meu. Vai escandalizar. Dar a volta por cima. Não vou parar até te ver. Ó lá. Vem na maldade como o Tati encosta em mim. Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim. É maldade com a Anitta. Não é possível. A gente sabe viver, conviver, dando prazer, amanecer, amanhecer. Gente, ó. Eu acho uma grande maldade com a Anitta. Acho uma grande maldade com a Anitta. Sabe por quê? Porque é difícil cantar. Cantar e dançar é mais difícil ainda. Então assim, a pessoa que fez isso, ela não tava com boa intenção pro lado da Anitta. Ela queria mostrar a fragilidade da Anitta. E acho que não foi legal. Eu continuo... A Sônia Abrão vai brigar comigo, mas eu continuo gostando da Anitta. Aliás, hoje tem a tarde a sua, às três da tarde aqui na Rede TV, claro, apresentado pela Sônia Abrão. Agora, você lembra que a Anitta foi lá no Teleton finalizar o Teleton do lado do Silvio Santos? Só que ela decidiu fazer um desabafo assim que o programa terminou. Quer saber o que rolou? Olha só. Ah não, pera. O que que acontece? A Anitta. A Anitta era assim. Era entre a Anitta e a Paula Fernandes que ia terminar o Teleton. Mas a Anitta, ela corria super fora porque ela já tinha feito a abertura, né, da maratona televisiva. E aí o Silvio Santos falou, não, a Paula Fernandes não, eu prefiro a Anitta. Mandaram o helicóptero, buscaram a Anitta e levaram pro palco. Só que a Anitta prometeu que ia fazer morceguinho com o Silvio Santos, que ia fazer isso, que ia sambar com o Silvio Santos e o Silvio Santos, ó, fez assim, ó, vai pra lá, vai pra lá. Aliás, ó, você já ligou pra promoção, ligou, ganhou da Rede TV? São quatro sorteios por dia até o Natal. Você não pode perder essa oportunidade, que é uma oportunidade ímpar. Então ligue já. 04949-840-12345. Vamos ver o que que a Anitta acabou desabafando sobre o Silvio Santos. Veja só. Vocês já imaginaram ver o Silvio com essa cara de morcego, com a nossa voz? Pois agora a gente tá indo, não, parece que não, só que é cumprindo a meta, a gente... Gente, se chegar em 20 milhões de reais de doação, a gente já tá em quase 20 milhões, já passou os 19 milhões. Se chegar em 20 milhões, o Silvio vai fazer o vídeo. Eu vou obrigar ele a fazer, mas gente, dou aí nesse número, que assim que bater os 20 milhões, eu chego lá e faço ele fazer o vídeo. Anitta, com todo respeito a você, obrigar o Silvio Santos a fazer, você não consegue. Ainda você não tem este poder. Você obrigar o maior apresentador da TV brasileira a fazer algo que você quer, eu posso dizer que não. Ele poderia ser gentil em atender um pedido seu. Mas obrigar, isso daí, ó, já comi ainda muito arroz com feijão pra acontecer. E o que de fato não aconteceu. Olha a própria explicação, Danilo. Ele rachou minha cara e me p*** que eu prometi um negócio que ele não... Olha lá. Ele não fez o snap que eu p***i, mas tá tudo certo. Gente, eu amei conhecer o Silvio Santos. Eu e minha mãe, a gente sempre foi fã dele, a gente assistia todos os programas. Ai, mas foi inesquecível, gente. O Silvio Santos é um ícone da TV. Eu nem me senti parando minha folga. Pra mim foi... Continua minha diversão. E um beijo pra Patrícia Bravanel, fofíssima. Amei, Silvio Santos é vida, é ícone, é tudo. Olha, aí a Anitta ficou sempre batendo na tecla. Ai, não, eu tô de folga, eu vim, tal, não sei o que. Você tinha duas opções. Ou ir, ou não ir. Se você quis ir, é o que sempre diz aquele ditado, né? O que a mão esquerda tá fazendo, a direita não precisa saber. E tava tudo muito certo, poderia ter sido guardado no bastidor. Só que assim, tem algumas coisas, Anitta, que não adianta você achar que pode. Porque você não pode. Agora o que eu posso falar pra você, é que você vai ficar em boa companhia. Porque tem melhor pra você. Zucca, Edu e Mari, eu te encontro amanhã. Tchau.